Vai ser um show teatral de pompa sem igual baseado em séculos de tradição. Carruagens puxadas a cavalo vão conduzir a família real. Os trompetes da majestade e bandeiras douradas vão marcar o cortejo entre a badia de Westminster e o palácio de Buckingham. Nenhum país do mundo consegue fazer um casamento real igual. A união do príncipe William e Kate Middleton vai ser um evento internacional. O mundo acredita mais neste conto de fada do que talvez os próprios britânicos. Fizemos um longo caminho especialmente para o casamento. O evento entrará para a história e desejo estar aqui para ver. Chegamos de Los Angeles ontem, fizemos o check-in no hotel e deixamos a bagagem lá. Gostamos do quarto, mas dormimos aqui esta noite e vamos dormir de novo hoje. A monarquia tentou fazer tudo certo. Meses de planos e incansáveis ensaios. Tudo para assegurar um dia de esplendor sem erros. Mesmo que a cerimônia relembre o passado, a família real sabe que o seu futuro depende do sucesso da união e da popularidade do jovem casal. Kate e William parecem ter uma relação mais íntima do que Charles e Diana, o que muitos olham como sinal de promessa de felicidade. É o maior evento da mídia este ano, porque é uma festa feliz. Tudo até agora foi uma tragédia atrás da outra, com guerras e terremotos. Por isso, todo mundo se interessa tanto. Também por o casal ser querido pelo público e pela mídia. Londres não recebe tanta gente e atenção desde o funeral de Diana em 1997. Enfim, a família real parece poder respirar aliviada após um longo período de problemas. Tchau, 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 tchau.